Fala cambada, beleza? Só passando aqui para relembrar a vocês que amanhã tem a quarta parte da série Assunto Games, beleza? E vamos tratar exatamente da parte de placa de vídeo, GPU, que é o processador da placa de vídeo, driver, beleza? Então amanhã às seis e meia tem aqui no canal a quarta parte da série Assunto Games, beleza? Um abraço e falou!